Fala pessoal, eu fiz uma série de stories no Instagram, onde eu contei como eu consegui ficar 2 anos e 9 meses positivo no grupo de picos do Carapostar, seguidos. E aí a galera comentou muito e o Tiquinho junto com a equipe do Carapostar pediram para que eu trouxesse esse vídeo aqui para o YouTube, onde eu vou contar como é que foi essa sequência e também a quebra dessa sequência, o mês que eu fiquei red, que foi dezembro de 2019. Eu fiquei positivo de março de 2017 a dezembro de 2019, onde ruiu minha sequência. Bom, foi uma sequência muito bacana, eu ainda era muito desconhecido quando comecei a minha sequência, aos poucos fui colhendo os frutos. Foi uma época de muito trabalho, eu não tinha tanta grana, estava começando no cenário e a cada mês que eu ficava positivo, era uma conquista, era uma vitória, porque imagina um cara que começa num grupo desacreditado, claro que muitos não acreditavam em mim naquela época porque não tinha uma base de dados para se apoiar. E aí a cada mês que você ganha chegam presentes, chegam elogios e um trabalho que eu sempre me dediquei muito, muito, muito mesmo. Eu lembro quando eu começava, nossa, eu nem dormia direito de tanta fissura que eu tinha em mostrar bom trabalho. Não que eu não faça hoje, mas naquela época era muito diferente. É como se fosse jogar sua primeira Copa do Mundo, jogar sua primeira final de Copa do Mundo e jogar a segunda. A primeira final é sempre mais gostosa de jogar. Nunca fui jogador profissional no sentido de jogar Copa do Mundo, mas dá para comparar um pouco. E aí passou de 2017 a 2018 e aí em 2019 a minha vida viu algumas mudanças acontecerem. Eu me encontrei solteiro no final do ano, tinha uma condição financeira muito maior do que a que eu tinha em 2017, 2018. As coisas foram melhorando muito na minha vida e em algum momento eu meio que me perdi na curtição. Eu comecei a curtir demais, comecei a aproveitar muito minha vida. Eu sou um ser humano, sabe? E por mais que eu tenha errado em alguns momentos, eu sei que muita gente já passou por isso. Quase todo mundo passa por um momento ruim na carreira, né? Um vendedor às vezes não vende o que deveria vender. Uma série de coisas que a gente sabe como é a carreira profissional, como que a gente tem que sempre se reinventar. Mas às vezes nós falhamos porque nós somos seres humanos com emoções, com razões e com outra série de coisas que acontecem na nossa vida. E no final de 2019, então em novembro de 2019, eu comecei a dar pouca visão para o meu trabalho, pouca visão para as coisas. Eu meio que dei uma relaxada mesmo, porque eu achei que eu era o super homem, que eu sabia tudo de apostas. E eu até sei bastante, mas eu estava muito confiante. Eu não cheguei a me tornar um cara convencido. Mas para mim, eu não ficava falando para os outros, mas para mim, eu era um cara muito, muito bom naquilo que eu fazia. Isso é muito bom em alguns momentos. Quando você está positivo, é uma coisa muito bacana que você vai para mais 30, mais 50, mais 70. E quantas vezes nosso grupo já não chegou a bombar de ficar mais 50, mais 70 unidades no mês e a galera toda curti. Mesmo que eu saí do red e fiquei positivo, de menos 20 para mais 27 em 10 dias no final de um mês, que foi em março do ano passado. Só que chegou um momento que as coisas não deram certo. Foi em dezembro de 2019, quando eu fiquei menos 10 unidades. Ali eu dei uma assustada, porque para mim não tinha esse cenário na minha vida. Faziam 3 anos que eu ficava positivo, faziam 3 anos que as coisas davam muito certo para mim. E eu imaginava que, sei lá, eu ficaria mais 15 anos positivo e que nada aconteceria. E mesmo agora que tem FIFA na área e tudo mais, quem é tipster sabe, essa sequência é muito difícil ser mantida. Porque ela justamente pega na emoção, pega no seu dia a dia, pega nas coisas. Você não pode, por exemplo, ter um mês em que um parente seu falece, por exemplo, e você não pode fraquejar. Porque se você fraquejar, a sua atenção diminui. E a minha fraqueza foi justamente ao contrário, no momento de curtição, no momento de extravasar, e que eu vi, eu perdi o controle aí. Em janeiro as coisas já entraram meio balançando negativamente, porque dezembro foi ruim. E aí eu tomei a maior pancada da minha vida profissional, que foi ficar menos 37 na copinha. E aí chega a segunda parte, a segunda parte do nosso vídeo aqui, que foi um período muito triste para mim. Foi um período muito triste, já gravei vários vídeos, já gravei vários stories, já falei muito sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Para que você, apostador, entenda que a nossa vida é assim, que nós estamos sujeitos a momentos ruins e a meses muito ruins. Em janeiro eu fiquei menos 37 e nada deu certo para mim, e aí eu vi as coisas realmente ruírem. E depois disso eu fui, eu tive que tomar uma atitude, eu sumi das redes sociais um pouco, tirei um tempo para mim, conversei com meus familiares e decidi passar um tempo na Europa. Fui para a França, fui para a Suíça, fiquei um mês. E eu prometi que eu não ia contar para ninguém. Mas não no sentido de que eu não poderia contar para as pessoas. Até porque eu fiquei três anos positivo, cacete. Eu podia ter esse momento meu, porque, sabe, por mais que eu tenha sido culpado pelo bem que as pessoas terem diminuído, eu também fui o responsável por eles terem aumentado lá atrás. Então eu poderia, mas eu decidi, até por sinal de respeito, até por sinal de luto. E até para evitar comentários maldosos, pessoas que pensam que eu estava lá só para curtir, eu fui me retirar um pouco, sabe? Fui pensar, recalcular a minha mente, recalcular as minhas coisas, a minha vida em si. E isso foi muito importante para mim esse período, porque eu consegui voltar de lá rejuvenescido com mais ânimo e mais calmo. Mudei minha gestão lá nessa viagem, eu pensei, tive tempo para pensar nisso. Mudei minha gestão de duas unidades por bete para uma unidade por bete, ou seja, 1% da banca, porque minha gestão sempre foi de 100 unidades. E em fevereiro eu já fiquei mais 20, março mais 8, ainda estou negativo no ano, mas bem pouco. E olha como funcionou bacana, sabe? Como a gente tem que sempre, às vezes, dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Então hoje eu vejo que, no fim das contas, toda a minha história nas apostas daria basicamente um livro, porque foi uma coisa muito, muito bacana. Foi uma euforia gigantesca. Até hoje, quando eu mando pica, a galera curte muito. Eu comento que, às vezes, vai ficar mais 10 ou menos 10, causa mais barulho do que, sei lá, mais 30 de alguém, ou mais 40 de alguém, ou menos 40, menos 30. Porque sempre tem gente que gosta muito de mim, sempre tem gente que quer ver eu para baixo. E hoje eu tenho muita consciência disso, tanto que eu estou muito mais cuidadoso, tanto que eu estou muito mais focado de como eu me tornei uma referência para as pessoas. E eu fico feliz por isso, de verdade. Eu sei que tem alguns comentários maldosos de vez em quando, tem algumas pessoas que realmente não vão com a minha cara, também ninguém é obrigado com a minha cara. Mas saibam, até para aqueles que não gostam de mim, que eu sempre fiz tudo, 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 com o maior carinho. De verdade, cara, com o maior carinho. Eu sempre, dos mesmos que eu fiquei positivo de todos, os maiores, agora respondendo a pergunta, as maiores coisas que eu pude dizer para a galera, que eu pude fazer pela galera, é trabalhar com amor e amar o futebol, sabe? Eu sempre trabalhei com amor e sempre amei o futebol. Tanto que se eu não amasse o que eu faço, eu preferia, sei lá, ter outra profissão, que me desse talvez menos dinheiro, mas que eu fosse mais digno em termos do coração. Então, eu só posso agradecer a todo mundo que me acompanhou, a todo mundo que me prestigiou, que me mandou camisa. Olha isso aqui, sabe? Isso aqui foi tudo presente que eu ganhei. Sei lá, deve ter 100 camisas aqui na jornada que eu tive como apostador. E quando eu olho para trás, eu vejo que foi um passado de verdade, muito bonito. Um passado onde eu marquei meu nome, e não marcar meu nome no sentido de orgulho, de falar eu sou foda, mas não, eu marquei meu nome pelos meus erros, pelos meus acertos. Quando um cara fica negativo hoje, ele não chama outro cara, ele chama eu para ver o que eu senti em general. É basicamente quando você ama uma mulher, você está apaixonado, e você vai procurar um cara que sofreu para tentar entender e ele conversar com você. Porque isso é a vida. Nós erramos e nós acertamos. E eu sei que você pode ter alguns problemas na sua família, no seu emprego, nas apostas que seja. Mas calma, calma, porque tudo, tudo, tudo tem uma saída. Tudo tem uma forma de consertar. E a minha forma foi revelar para vocês hoje, que eu fui viajar, e depois de um tempo eu digo com felicidade no peito. Tudo que eu fiz foi com carinho, com amor, e pensando nos meus amigos, nos meus clientes e tudo mais. E quem mais perdeu em janeiro fui eu. Um grande abraço a todos e vamos para cima, que eu acho que tem muita água para rolar de bola da ponte nesse ano e nos próximos anos. Valeu, galera.